Muito bem, estamos aí numa terça-feira, dia 6 de setembro do ano de 2022, já estamos falando diretamente aqui da cidade de Mucambo, né, aqui no estado do Ceará, cidade maravilhosa, um povo acolhedor, a nossa audiência, a audiência da Rádio Ibiapaba é fantástica, não só aqui na cidade, mas nos seus arredores, nos seus distritos e com certeza nós viemos aqui para chamar a atenção aí do público, principalmente o público que tem moto, né, motocicleta, olha aí pessoal, na hora de você comprar suas peças e acessórios, sua moto apresentou algum problema, algum defeito, procure aqui a Motopeças Cadim, Motopeças Cadim, é o nome, né, dessa empresa conceituadíssima aqui do Mucambo, onde você vai encontrar peças e acessórios genuinos, né, genuinos para sua moto. O William está mostrando aqui, né, as instalações, né, a fachada pelo lado de fora, fica aqui no centro, né, da cidade de Mucambo, aqui tem a oficina, né, oficina Ubachim, nós estamos aqui na rua José Cláudio de Araújo, né, José Cláudio de Araújo, é o nome da rua aqui, José Cláudio de Araújo, é o nome da rua, aí a oficina do Baxim, o homem que conserta tudo, isso é pequeno, mas ele sabe o que é que está fazendo, aí se sua moto apresentou algum problema, pode trazer aqui na oficina o Baxim, que ele dá o jeito, tá certo? Se for o caso de trocar peças, pode deixar nas mãos dele, que ele vai trocar só se realmente necessitar da peça, e peça aqui não é Paraguai não, peça aqui é peça original, e o mais importante daqui pessoal, é o preço, olha, o preço é inacreditável, eu sinceramente, eu fiquei abismado quando me falaram alguns preços, né, de peças de moto, de acessórios de moto, é uma diferença incrível, né, para outros lugares, tem gente do Piauí vindo para cá para comprar peça, peças e acessórios para sua moto, porque a diferença realmente é tão grande que compensa a viagem, embora você tenha no custo da gasolina, mas compensa. Moto Peças Cadim, peças e acessórios em geral, né, para sua moto, pode ser ela moto, moto Honda, pode ser moto Yamaha, pode ser a Kazisk, enfim, qualquer tipo de moto, você poderá comprar a sua peça, o seu acessório aqui na Moto Peças Cadim, peças e acessórios genuínos para sua moto com o melhor preço da praça, e eu garanto, pode ter até igual, mas preço menor é aqui na Moto Peças Cadim. Moto Peças Cadim está preparada, está realmente aí com o seu estoque bem variado, surtida, né, para atender toda e qualquer necessidade que você possa ter na compra de peças. Olha aí, ó, isso aqui são aros, o pessoal chama de calha, né, mas o nome é certo é aros, aros, olha aí, isso aqui são aros, né, de motos, com o cubo já enraiado, outros aros aqui, aqui tem os pneus, melhor preço da cidade, pneus de várias marcas, com a certificação de qualidade, temos aqui os estribes, olha aqui que bacana, aqui esses estribes, para quem gosta de uma coisa diferente, de qualidade, olha aqui vários, né, modelos de punhos, né, geralmente são punhos bacanas, olha aí, a variedade de pneus aqui, ó, variedade de pneus que você vai encontrar para a sua moto, pode ser bróis, pode ser bis, pode ser pop, enfim, qualquer tipo de moto, você pode comprar aqui os melhores pneus, com as melhores marcas, com a certificação de qualidade, e aqui você vai encontrar tudo que você precisa, não só de peças, mas também de acessórios, com o melhor preço da praça, aqui nós temos aqui espelhos, monetes, nós temos aqui, o que mais aqui, nós temos aqui baterias, olha aí, baterias LA, é uma das melhores baterias, para você botar na sua moto, e ficar despreocupado. Vários tipos, né, de setas, de piscas, né, geralmente o pessoal coloca na moto, né, o pessoal quer uma coisa diferente, quer chamar a atenção, temos aqui vários tipos de de piscas, né, piscas que a gente chama, são aquelas sinaleiras, né, que ficam de lado, que se chama de setas. Vários tipos de óleos, né, para sua moto, porque tem moto, que geralmente usa um tipo de óleo, né, tem um óleo sintético, tem aquele óleo que é usado para moto mais antiga, né, nós temos aqui várias lâmpadas de LEDs, né, para você colocar, dá maior luminosidade, principalmente para quem anda muita noite, dá maior luminosidade, olha aí, que é o mostruário, enfim, nós temos aqui capacetes, capacetes para mulheres, capacetes para crianças, capacetes para adultos, de vários modelos, né, de várias marcas, nós temos também aqui, como é o nome disso aqui? Pronto, aqui são os blocos, ó, vários tipos de blocos, né, porque geralmente às vezes acontece um acidente, a moto cai, você às vezes termina sendo batido, aí o bloco dá problema, quebra, você pode comprar o bloco aqui na Motopeças Cadim, aqui em Mucambo, aqui no estado do Ceará, na rua José Cláudio de Araújo, rua José Cláudio de Araújo, com o melhor preço, aqui em cima tem muitos capacetes aqui, ó, muitos modelos de capacetes para quem gosta de fazer trilha, tem esse tipo de capacete próprio para motoqueiros, né, que gostam de desafios, né, que gostam de adrenalinas, que gostam, né, de fazer, portanto, esse tipo de esporte, né, que é trilha, portanto, meus amigos, nós temos aqui vários tipos de cubos, né, vários tipos de cubos, é, para motos, né, com o melhor preço, garanta você, eu desafio a você, quem tiver um preço melhor do que a Motopeças Cadim, duvido, aqui no Mucambo, ele é líder de, 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 de preferência, olha aí, isso aqui são os painéis, né, ele é líder de preferência, não só pela qualidade, mas também pelo menor preço, aqui tudo é rasgado, menor preço da praça, meu amigo, vou falar aqui uma coisa, você quer economia? Olha, quando dá para mim dizer que tem pessoas que estão vindo do Piauí, comprar peças aqui, na Motopeças Cadim, é porque realmente compensa, tá certo? O melhor preço, o melhor atendimento, tá certo? A melhor marca, aqui não é Paraguai, não, porque tem muitas vezes que você encontra um preço bom, digamos, numa determinada peça de moto, ou então acessório, mas você vai olhar, a gente não vê qualidade, a gente vai olhar, a gente realmente vê que não é uma coisa assim resistente. Então, na Motopeças Cadim, com certeza você vai encontrar, não só um bom atendimento, aí o pessoal aqui pronto, aqui, aguardando, portanto, agora há pouco, estava cheinho, lotado aqui de, de pessoas, as pessoas já foram atendidas, já foram realmente embora, né, foram para suas oficinas, e agora o pessoal está aqui aguardando, portanto, olha o estoque aqui, ó, para cá, dá, tem muito mais estoque, ó, tem câmara de ar, enfim, aqui é uma loja, pessoal, de peças e acessórios para motos, com certeza, tem kits, né, kits, kits que a gente chama, é coroa, pião e a corrente, né, kit tração chamado, kit tração para sua moto, qualquer tipo de moto, você pode vir aqui, que você vai encontrar o melhor preço da região, não é nem tanto de mucampo, não, vamos tirar o mucampo de lado, vamos colocar, o melhor preço da região aqui do estado do Ceará, é aqui, na motopeças Cadim, melhor preço, olha aí, meu amigo, se você está na região aqui do Ceará, nessa região do Graça, do Pacujá, nessa região toda de Reriotaba, pode vir aqui, compensa, viu, compensa, porque aqui o preço, eu não sei como é que ele faz, ele sabe comprar, porque ele compra e realmente repassa, esse preço acessível que ele compra, ele repassa para o seu cliente, é por essa razão que a motopeças Cadim realmente se consagrou, sendo a mais procurada, porque tem o melhor preço, o melhor atendimento e ainda mais, a melhor qualidade em peças e acessórios para a sua moto, pode ser Honda, pode ser Yamaha, pode ser Kazisk, pode ser o que for, aqui você vai encontrar, aqui você não sai, né, sem comprar, porque aqui não tem esse negócio de dizer, não, não tem, não acabou, aqui tem, tanto tem estoque, como também tem variedade, aqui atende todas as marcas, tá certo, de motos, pode vir aqui sem medo, olha aí, canos de escape, né, canos de escape, você vai encontrar aqui com os melhores preços, aqui tem canos originais, tem o Fortuna, tem outros, outros tipos de canos que o pessoal gosta, né, de comprar, nós temos também aqui adesivos, né, você quer dar uma melhorada aí, quer pintar sua moto, tem aqui os adesivos, tem luvas, tá certo, tem também as proteções que o pessoal chama de mata cachorro, né, tem as garupas, né, as garupeiras, que você também pode comprar, que muitas vezes tem gente que carrega algum tipo de peso na garupa, algum tipo de volume na garupa, e com essas garupeiras ajuda a ter apoio, né, e aí você pode comprar uma dessas garupeiras aí, para que você possa realmente deixar sua moto apta, né, para que você possa realmente transportar aquele que sempre você transporta, cabos, né, os melhores cabos, cabos de acelerador, de embreagem, cabos de freio, enfim, aqui tem tudo, rolamentos, né, os melhores rolamentos para que você possa andar com segurança, é muito importante, sempre fazer manutenção na sua moto, sempre colocar peças genuínas, peças originais, e aqui nós estamos aqui diante de uma empresa que trabalha com peças genuínas, peças originais, com certeza você fica mais garantido, você fica mais seguro, a sua moto tem uma maior durabilidade, sem necessitar de andar em oficina constantemente, por quê? Porque uma peça original, uma peça realmente genuína, ela oferece muito mais resistência, e por essa razão vai fazer com que você não ande com frequência nas oficinas, viu? Olha aí, Motopeças Cadim, aqui no centro da cidade de Mucambo, aqui na rua José Cláudio de Araújo, é aqui aonde o povo vem, é aqui aonde o pessoal compra as suas peças e acessórios pelos menores preços da praça. Olha aí, pessoal, tem ainda o desconto à vista, você querendo comprar, geralmente, digamos, você tem um comércio no interior, geralmente o pessoal no interior, eles compram algumas peças, né, porque de repente você está no interior distante, aí de repente uma pessoa dá problema, digamos, no kit rodante, aí ele pega e faz a troca, né, e ganha o dele. Aqui você pode comprar o kit rodante, compra aí uma quantidade, cinco, seis, sei lá, e aí você tem um desconto, pra que você possa também ganhar o seu. Pode ser à vista, no dinheiro, no ferro, no cash, como diz a história, pode ser através do cartão, olha aqui o cartão aqui, as máquinas pra que você possa realmente passar o cartão. Pode ser num fulano de tal Pix, pode ter um negócio do Pix aqui também? Pode ser também no Pix, que virou moda, né? Todo mundo agora é Pix, né, até pra namorar agora tem que ser num Pix. No cartão parcelado. No cartão pode ser parcelado, e até quantas vezes? E até quantas vezes? Dependendo do valor, pode ser em três, em quatro, até em cinco, sem juros, viu? Mas também, você vai comprar um valor menorzinho, aí não, claro, aí também, né? Mas se você for comprar uma certa quantidade de peças, ou então acessórios, ou peças e acessórios, aí você pode parcelar, tá certo? No cartãozinho, belezinha, aí você leva, vai pagando, né? Com certeza, o banco, né? O banco é quem cobra, o banco paga logo, mas aí você fica pagando o banco gradativamente, suavemente, e aí enquanto você apura o dinheiro, com certeza, você vai vendendo e vai pagando o banco, quando que você realmente tem uma condição, né, de uma renda extra tranquilo, 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 tá certo? Mais uma vez aí, o Willer vai mostrar aqui as instalações. Bora que dá uma mostrada aqui na oficina aqui, o baixinho. O baixinho tá aqui, tá? Será que o baixinho tá por aqui? Baixinho! Ô, baixinho! O baixinho correu? Não é possível, rapaz. Olha aí, o baixinho aqui, ó. Olha o baixinho danado, rapaz. Só não tem o tamanho, mas o homem é danado. Olha aqui, a oficina dele aqui, ó. Aqui tem até bainha pra foice. Cadê o baixinho? O baixinho se escondeu. Não, eu não quero, eu não quero me mostrar, não, desse negócio aí, não. Olha aí, a oficina do baixinho, completa. Tem ferramenta aí, tem chave de tudo quanto é jeito, necessária, né? Pra que você possa realmente ter a sua moto desmontada, pra ser fácil realmente desmontar a moto, pra fazer a troca, a reposição da peça nova, né? Tirando a velha e colocando a nova. Isso aqui é a oficina da motopeças Cadim. Olha que o baixinho se garante. O baixinho diz que, com certeza, a moto que chega aqui, ele diz que dá jeito. Sai daqui zerada, sai daqui chininho de boa. E aqui, meu amigo, ele diz que é a garantia. Você sai daqui com a sua moto recuperada, consertada, com garantia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha aí, mais uma vez, vamos mostrar aí a fachada da loja, né? A fachada da loja, aqui na rua José Cláudio de Araújo, aqui no Mucambo. Rua José Cláudio de Araújo, aqui na cidade do Mucambo. Aproveitando isso aí, mandando aí um abraço aí pra todo o pessoal de Mucambo, né? Os mucambenses. Olha aí, motopeças Cadim. Peças e acessórios em geral pra sua moto. Olha aqui, o rapaz aqui acaba de... Acaba de vir fazer aqui uma consulta de preços. Daqui a pouco ele vai fazer umas compras aí. Botou a moto na oficina lá. Ah, ele vai botar... Pronto, olha aí. Ele vai botar a moto... Botou a moto na oficina. O bachim é danado. O bachim... Atenção, quem souber a paradeira aí do bachim me informe. O bachim se escondeu. Olha aí. Oficina Ubaixim. É aqui na rua José Cláudio de Araújo. José Cláudio de Araújo, aqui no centro de Mucambo. Agradecendo aí o apoio, a parceria da Motopeças Cadim. Motopeças Cadim. Olha aí o WhatsApp aí pra você entrar em contato aí com o pessoal. 88-994-15-0722. 88-994-15-0722. É a Motopeças Cadim. Peças e acessórios em geral, peças e acessórios em geral genuínos. Melhor preço, as melhores condições à vista, porque tem também o desconto. Você pode comprar também no cartão, você pode pagar no Pix, tá certo? Tudo isso aqui na cidade de Mucambo, aqui no estado do Ceará. É a Motopeças que realmente vende a melhor peça. Peças e acessórios com o melhor preço, com o melhor atendimento, com as melhores garantias. Tá certo? Eu falei, Motopeças Cadim. Peças e acessórios em geral pra sua moto. Com certeza um abraço aí pro meu amigo aqui. Grande ouvinte, né? É da do Cariré. É ouvinte da gente. Um abraço aí pra ele aí. Muito obrigado aí sempre pela audiência. Olha aí. Motopeças Cadim. E o mais importante... Tem que ter, né? Uma oficina e um mecânico que se garanta. O baixinho, ele se garante, viu? O baixinho, ele disse que com ele não tem esse negócio de dizer que não tem garantia não. Pode passar, moça. Bom dia. Ele disse que não tem esse negócio de não dar garantia não. Ele disse que sai tinindo. Uma moto consertando aqui, ele disse que dá garantia aqui. Pode ir, voltar, fazer o que quiser. Olha aí, meu amigo. Bom dia. É o homem aí das caixas, né? O homem das caixas. Então a gente aproveita aqui pra mais uma vez aqui agradecer aí a parceria da Motopeças Cadim. Motopeças Cadim. A gente vai finalizando por aqui, né? Com certeza. Pessoal que está vindo ali. Acho que é o pessoal do trânsito. Não sei se é da polícia. Então a gente mais uma vez agradece aí a parceria, né? Do nosso amigo aqui, o homem forte aqui da Motopeças Cadim. Eu sinceramente chamo a atenção do povo. Porque quando você bota empreendimento tem que fazer a diferença. Não é mais um não. Aqui é a diferença de Motopeças aqui do Mucambo. Como é o nome aqui do nosso patrão aqui, meu amigo? É o Ricardo, né? O Ricardão. Mas não é o Ricardão, não é aquele da piada, não é? É o outro Ricardo. É o Ricardo, né? O homem forte aqui da Motopeças Cadim. Motopeças Cadim realmente fazendo a revolução aqui. Em peças e acessórios em geral para a sua moto. Olha aí, o Ricardão realmente colocou aqui essa motopeças. E realmente é uma febre aqui. Toda hora tem gente aqui. Mas por quê? Porque tem peças e acessórios, tem novidades. Sempre quando surge uma novidade em peças e acessórios para motos, é o primeiro que traz é ele. Coloca aqui à disposição, coloca aqui na vitrine. Para que as pessoas possam ver e possam realmente comprar. Tá certo? Então a gente agradece aí o Ricardão, agradece a todos aqui do Mucambo, né? Pela parceria. Um abraço aí. Muito obrigado aí por nos acolher, por nos prestigiar, por nos ouvir no dia a dia. Um abraço a todos com imagens de William Lopes, Ednardo Pinto, aqui do Mucambo, para a nossa página da rádio Ibiapaba FM.